Está estudando para o concurso de agente educador, mas matemática você acha o conteúdo muito extenso, até porque é, e não consegue aprender de jeito nenhum? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu trago uma super dica para você não errar mais nessa prova de agente educador. Mas antes de começar, eu gostaria de te lembrar para se inscrever no nosso canal. Por quê? Você se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai receber a notificação e vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá começar. A dica de hoje é uma dica de pirâmide. Isso mesmo, pirâmide, geometria espacial. Vamos calcular o volume da pirâmide. Se bora, minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram, prof.renatooliveira, e minha página, prof.renatooliveira também. Vamos lá? Olha aqui, deixa eu fazer a divisória aqui para a gente arrebentar, tá? Vamos lá. Uma pirâmide reta de base quadrada, choribola, tem 4 metros de altura. E sua aresta da base, está aí, mede 6 metros. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Sua aresta da base mede 6 metros. Então podemos afirmar, aí não saiu, afirmar que o seu volume é de questão bem direta. Olha só, vocês têm que saber volume dos sólidos, tá? Grande chance de cair. Volume dos sólidos, sempre a área da base vezes altura, tá? Do cubo, do paralepípedo, do prisma, da pirâmide, do cone, do cilindro, sempre a área da base vezes altura. Se tiver biquinho, olha pra cá. Se tiver o quê? Um biquinho, você divide por 3. A pirâmide tem bico. Então o volume dela vai ser a área da base vezes altura, divididos por 3. Tudo bem? A área da base vezes altura, dividido por 3. Aqui, galera, a base, a altura você já tem, 4 metros. A base é quadrada e a aresta, que é o seu lado, vale 6. Então, gente, a área da base é lado ao quadrado, ou seja, a área da base vai ser 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Daí, pessoal, o volume vai ser a área da base, que é 36, vezes a altura, que é 4. Isso tudo divididos por 3. 36, pessoal, dividido por 3 eu posso cancelar. Isso daqui vai dar 12. Então o volume vai ser o quê? 12 vezes 4, que dá 48, no caso, metros cúbicos, porque a unidade sempre vem ao cubo. Então, qual é o gabarito aí, galera? O gabarito é a letra B de boa prova de agente educador. Então, questãozinha de volume, área da base vezes altura, sobre 3, quando tem bico. Se não, é só área da base vezes altura. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Gostaram aí? Então vamos lá. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Nós temos um curso onde nós ensinamos tudo isso passo a passo. Esse curso vai ser o diferencial para a sua aprovação. Nesse curso você vai ter um nivelamento de matemática, para você recordar toda a base, e o nosso curso de matemática com toda a teoria, mais de 90 horas para você, de conteúdo mesmo, com método MPP na íntegra, você aprendendo a resolver as questões do jeito que você nunca conseguiu. Tá legal? Ah, mas isso não é para mim, Renato. Porque pessoas como você, que antes do método acertavam uma questão em 10, e após o método estão errando uma em 10 quando erram, também falavam a mesma coisa. Elas acreditaram e fizeram a sua parte. Lembre-se, no início vai ser difícil, muito tempo sem estudar vai ser difícil, mas nós temos um método para você errar menos, e se você seguir o que nós vamos falar, eu tenho certeza que o teu resultado, a sua aprovação vai chegar. Tudo bem? E estamos dando para vocês dois bônus. Primeiro bônus, são 5 simulados interativos. O que são os simulados interativos? Vocês vão ter, lá no final, acabaram as aulas, vocês vão ter 5 simulados, cada um com 10 questões, com um tempo de 1 hora para você fazer as 10 questões. Após isso, você envia a sua resposta lá no site mesmo, e vem o seu percentual de acerto, e quantas questões você acertou e tudo mais, e o vídeo com a solução. E também, 7 apostilas com 560 questões comentadas em PDF. Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, o custo dos custos do MPP é zero, porque não é custo, é investimento. Se fôssemos considerar aqui, galera, olha só, os 5 simulados que nós estamos oferecendo para vocês, o seu investimento seria, com tudo, se fôssemos considerar tudo, no módulo de matemática, R$199,90, os 5 simulados, deixa eu ver aqui, R$119,90, isso tudo tem lá na página do curso. Clica aqui embaixo, e você vai ver. As 7 apostilas com 560 questões comentadas, seu investimento seria R$149,90. Totalizando aí, pessoal, totalizando, R$469,70. Meu Deus, Renato, eu não tenho condições disso. Calma, não acabou. Eu falei, se fôssemos considerar. Mas o seu investimento hoje é de R$199,90 em 10 vezes sem juros no cartão de crédito de R$19,99, ou seja, esse é o investimento para você ser aprovado, R$19,99 por mês. Pessoal, se você pegar o seu investimento e o primeiro salário, você vai ver que dá mais de 8 vezes aí, tá? Se você pegar, dá mais de 7 vezes. Mais de 7 vezes fácil, ou seja, é muito melhor que poupança, correto? E esse é o valor para você mudar a história da sua vida, da sua família e a matemática ser o diferencial na sua prova. Por quê? Muita gente está preocupada com ECA. Não estou dizendo que não tem que ficar preocupado, nada contra, mas está esquecendo matemática e é o maior conteúdo e é onde a galera tem a maior dificuldade. Então, não perca tempo. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica e venha estudar conosco, que se você clicar, vão ter todas essas informações. Ela vai ter uma aula de análise combinatória do nosso curso lá para você assistir. Então vai lá assistir a aula. No ruim de tudo, você chegou lá, assistiu a aula. Show de bola? Beleza então, galera. Espero que tenham gostado dessa dica aí. Eu vou ficando por aqui e acompanha que vai ter mais dica, mais conteúdo quanto aqui para esse concurso. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.